Eu sou o MC Fuiu Eu sou o MC Fuiu Sobe, sobe até em cima Desce e desce até no chão Desce e desce até embaixo Sobe, sobe até em cima Nessa dança envolvente Solte o seu corpo, menina E aí MC Chandau? É nóis! Pra tremer o chão Eu quero ver corpão sarado Terno é grossa e corpojão Chuchuquinha glamurosa Corpinho de violão Essa dança é diferente Todo mundo vai dançar Quando você aprender não vai mais querer dançar No Jardim das Arueiras tem corpinho de violão Essa mulher é poderosa Essa mulher é um avião E no Jardim Dom Fernando Pode crer que é bom demais Tem muita mulher bonita E só elas me satisfaz Fui lá na Vila Pedroso Para ver de qual é Que beleza, que beleza Que beleza de mulher Se você quiser ficar Saradão e bonitinho Vem pra cá tomar com a gente Jardim do sofá do tibetinho Passei lá no Santo Hilário E lá também é bom demais Tem muita mulher bonita E lá não fica para trás Eu moro aqui em Goiânia Goiânia é de Goiás Morar aqui é muito bom Morar aqui é bom demais Eu sou MC Buiú Eu sou MC Chandau Vem pra cá dançar com a gente E cantar esse refrão Dança, dança com a gente Vem mexer no corposão Sobe, sobe até em cima Desce, desce até no chão Desce, desce até embaixo Sobe, sobe até em cima Nessa dança envolvente Sorte o seu corpo menina Dança, dança com a gente Vem mexer no corposão Sobe, sobe até em cima Desce, desce até no chão Creu, creu Creu, creu, creu Creu, creu, creu E aí, galera E aí, galera